Música Oi indignados, tudo bem com vocês? Hoje eu finalmente volto a falar de Frozen pra vocês aqui no canal. Como vocês já devem saber, a essa altura eu sou a maior fã de Frozen que vocês respeitam e eu tô muito ansiosa pra Frozen 2. E desde que saiu o trailer eu tô com uma teoriazinha na minha cabeça sobre qual pode ser a história do filme. Eu levei um tempão pra escrever e gravar a teoria, mas finalmente estamos aqui. Então vamos lá? Bom, tudo começou quando eu vi esse vídeo da Maid que vai estar aqui nos cards em que ela fala sobre a possibilidade dos pais da Elsa e da Anna aparecerem no próximo filme. O vídeo da Maid é bem completo e eu realmente recomendo muito que vocês assistam mas eu queria ressaltar aqui dois pontos dele que são essenciais pra entender a minha teoria. O primeiro é que já foi praticamente confirmado que a mãe da Elsa e da Anna tem um papel importante no filme. E o segundo é que é de fato muito estranho que o pai dela soubesse como e por que esconder os poderes da Elsa. No vídeo da Maid ela fala sobre a possibilidade do pai da Elsa ter poderes e ter passado esses poderes pra ela afinal ela nasceu com eles. E talvez ele pudesse ser o menino misterioso que aparece no trailer assim como a mãe delas poderia ser a menina misteriosa. Mas na minha opinião tem uma coisinha que quebra um pouco essa teoria. Se vocês perceberem bem, na cena em que aparecem esses jovens misteriosos não é nem o menino e nem a menina que estão utilizando esses poderes de vento. O menino tá escondido naquela pilha de folhas e a menina tá observando a cena então vem uma rajada de vento que levanta ele no ar. Então quem seria essa pessoa e qual a relação dela com os pais da Anna e da Elsa? Eu acredito que a resposta pra essa pergunta e que vai explicar a história de Frozen 2 esteja em Once Upon a Time. Estejam avisados que daqui pra frente vai ter spoilers da quarta temporada de Once Upon a Time, ok? Possivelmente a de Frozen 2 se eu estiver certa. Pra quem não conhece, Once Upon a Time é uma série do MC Family que agora se chama Freeform, uma emissora de TV que é comandada pela Disney. Ela basicamente mistura todos os personagens de todas as histórias da Disney em um único universo. Cada temporada é dividida em duas e cada metade tem um tema específico. E a primeira metade da quarta temporada é focada em Frozen. Basicamente o que nós descobrimos na quarta temporada é que a Elsa tinha uma tia chamada Ingrid então imaginem o quanto eu gritei quando eu vejo o nome pela primeira vez que também possuía poderes de gelo. A Ingrid era irmã da Geta, a mãe da Elsa e da Anna e elas tinham uma terceira irmã chamada Elga. As long as we hold these ribbons, we will be there for each other. We will never be alone. Que estava prometida em casamento pro Duke de Wizzeltown. A Ingrid sempre escondeu os poderes dela e ela era muito reclusa com o medo de machucar alguém então ela acabou ganhando uma fama de princesa misteriosa. Por causa disso o Duke de Wizzeltown tentou ficar com a Ingrid e quando a Elga descobriu elas tiveram uma grande discussão em que a Ingrid acabou congelando e quebrando a Elga. Por conta desse incidente, a princesa Geta, a mãe da Anna e da Elsa achou que a Ingrid era um perigo pras pessoas ao redor dela e por isso prendeu ela numa urna mágica. Com a ajuda dos trolls eles apagaram as memórias de Arendelle sobre as duas irmãs e sobre o incidente e a história toda foi esquecida. Porém, anos mais tarde a Geta acabou dando a luz a Elsa que nasceu com os mesmos poderes que a tia. Depois de anos com a Elsa escondida no castelo o rei e a rainha acreditaram ter encontrado uma possível cura pros poderes dela e foram atrás dessa cura. E foi justamente quando aconteceu aquele acidente do navio em que eles morreram. Cinco anos depois a Anna descobre o motivo pelo qual os pais tinham viajado naquela noite e ela resolve investigar a situação porque ela se recusa a acreditar que eles pudessem ver a Elsa como um monstro. Nisso ela acaba descobrindo a urna e ela liberta a tia que manipula e engana a Anna porque na verdade ela quer viver só com a Elsa numa família de pessoas com poderes que não se julgam e que se entendem. Eu não vou entrar em detalhes sobre como acaba a história porque isso já é o suficiente pra vocês entenderem a teoria. Então, como tudo isso se relaciona com Frozen 2? Eu acredito que no universo de Frozen 2 a Elsa também tenha tido uma tia com poderes, seja ela irmã do pai ou da mãe. Só que essa tia tinha poderes de outono e não de inverno. Ela também teria feito algo muito ruim como matar uma pessoa e por isso ela também teria sido aprisionada. Porém, anos mais tarde a Anna encontraria esse aprisionamento dela, seja uma urna ou não, e trairia ela de volta. E essa tia querendo criar uma família só com a Elsa em que as duas têm poderes e as duas se entendem iria espalhar o outono por Arendelle. Então a Elsa, a Anna, o Kristoff, o Olaf e o Sven partiriam numa missão pra tentar encontrar uma outra forma de impedir essa tia. Eu acredito que tem bastante possibilidade disso acontecer porque é uma teoria que dialoga com tudo que a gente já sabe sobre Frozen 2 até agora. Explicaria quem é a pessoa misteriosa com poderes de outono, explicaria por que o pai delas sabia tão bem como e por que esconder os poderes da Elsa e explicaria por que a mãe delas vai ter um papel tão importante no filme. Bom, e aí? O que vocês acharam dessa teoria? Acham provável? Comentem aqui o que vocês acharam. Se vocês têm alguma outra teoria sobre qual vai ser a história de Frozen 2, comenta aqui também. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e deixar o seu link pra ver os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.